Eu vou fazer uma pegada cruzada, atacando o estrangulamento dele, que eu quero estrangular. Se eu ficar retinho, ele pode tanto defender com essa mão, como ele pode defender com aquela mão. Com aquela mão, não vai dar certo para mim atacar as costas. Então, quando eu entrar, eu vou sair um pouquinho para cá, obrigando ele a por essa mão, porque vai ser obrigado a por essa. Aí ele pôs essa, galera, presta atenção, isso aqui não é pegar, ficar puxando, fazendo força, que não dá. Se ele perceber que eu quero tirar o braço para lá, ele vai se defender. Então, não tapa mesmo. Chegou aqui, eu dou um tapa mesmo. Vato e já colo o peito nele, orelha colada na cabeça dele, o peito colado no ombro. Porque senão ele vai voltar. Se eu der espaço, volta também. Ele vai simplesmente voltar para cá. Então, a hora que eu conseguir fazer com que ele segure o meu braço, eu dou o tapa e colo o coelho. Aí essa bola vai lá embaixo buscar a outra bola dele. Se não der para achar a bola, faz pegada na axila, que é onde nunca sobra pano, tá? Ó, subi lá e peguei. Agora, vou ajustar o gancho de baixo, tá? Ajusto os almanches de baixo. E agora, eu subo. Subi. Vou puxar ele. Ó, olha lá a tela. Tá vendo? Tá aqui, ó. Tá? Posso passar para cá e ficar trabalhando aqui. Quando ele menos esperar, ó. Peguei lá de novo. Ó, vou estar aqui com ele, certo? Vou entrar para estrangular e já vou vir para cá, ó. Ele pôs na mão. Então, dou um tapa e colo o coelho e essa mão já faz pegada. Faz pegada, tá? Essa aqui pode sair. Depois que eu fiz aquela pegada, essa pode sair, tá? Daqui. Ó, apoia ela. O ganchinho de baixo já está no lugar, tá? Aí eu subo. Pus o ganchinho. Eu gosto sempre de virar o cara, mas se você quiser subir e ficar aqui, pode subir e trabalhar aqui, tá? Então, eu puxo, vou sentar aqui com ele, tá? E aqui eu vou trabalhar a finalização. Esgana galo, mata leão, tá?